Gente, boa tarde! Como é que vocês estão, hein? Hoje tem vídeo no canal, eu conto com a presença de vocês. Estava doente, gente, fiquei desde quarta-feira passada até hoje. Hoje que eu consegui me levantar da cama. Tomei um banho, lógico que esses dias eu tô tomando banho normalmente, lavando meus cabelos, mas e deitando, gente, porque eu tô muito disposta. Peguei uma gripe, sábado pra domingo eu fiquei no hospital, né? E fez teste de dengue, fez teste de covid, graças a Deus, pra honra e glória de Jesus Cristo. Não deu nada, né? Deve ser essa gripe bem forte que tá pegando todo mundo aí, né, gente? Mas lembrando vocês que hoje tem vídeo de diquinhas lá no canal. E, gente, eu vou continuar gravando os vídeos, tá? Mesmo aí tendo poucas visualizações, o canal tá com altos e baixos, eu vou continuar postando os vídeos da mesma maneira, tá bom? Lembrando vocês que os vídeos agora são... Olha como é barulhento, gente, durante o dia aqui. Por isso que eu gravo às vezes lá dentro pra vocês verem, ó. Vendo? E até dá direitos autorais pra mim. E é assim, por isso que eu gravo lá dentro pra vocês. E, voltando ao assunto aí, eu tô gravando vídeo normalmente e soltando agora uma hora antes, tá? Solto às 19 horas, que é o que o analista que mostra que os meus seguidores aí estão... Ao vivo, não. Estão online aí, estão mexendo aí na internet, né? Gente, coloquei esse filtro básico aqui, porque se vocês verem como eu tô com o olho no fundo... Nossa, vocês iam falar que eu tava bem ruim mesmo. E, de fato, eu tava. Graças a Deus agora que eu melhorei, tá bom? Deu vontade de gravar uns stories aqui pra vocês. Lembrando vocês que eu fiz um tratamento maravilhoso no meu cabelo hoje. E já vai aí pra vocês aí na... Hoje é, gente, quarta, né? Na sexta-feira, tá bom? Então, eu conto com a presença de vocês. Beijos, gente. Um ótimo fim de tarde.